Faz tanto tempo que o amor enlouqueceu meu coração e estou a fim de você Dá só uma chance pra essa relação, a vida é uma só, vamos viver Tá tão difícil Sinto muito, não é você Foi o tempo que me ensinou a viver Eu posso te jurar, você não vai se arrepender Deixa eu te namorar, você vai ver Para de insistir porque não dá Estamos no assunto encerrar Meu bem, para com isso, nada a ver Por um caso já passado, deixa de viver Deixa de viver Pátio Que me ensinou a viver Eu posso te jurar Meu bem, para com isso, nada a ver Por um caso já passado, deixa de viver Para de insistir Deixa de viver 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 Deixa de viver